Ok, então, podemos começar? Sim, gravamos. Bom, boa tarde a todos, todas, todos que hoje, dedicadamente, nos acompanham nessa primeira oficina temática das várias oficinas com o Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, de Urbanismo e Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público de Estado do Maranhão, realiza com apoio da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão. Nosso tema de hoje será a racionalização da atuação do Ministério Público em matéria ambiental, ou seja, ambiental, urbanística, patrimônio e cultural, que são matérias que não se dissociam. E temos aqui a honra de receber, como nosso palestrante, o doutor Daniel Martim, dileto amigo, colega do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, cujo currículo, eu vou tentar aqui, no resumido que ele já nos trouxe, que é promotor do Instituto do Rio Grande do Sul, coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, preside a Comissão Institucional de Gestão Ambiental do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Verde MP, é mestre em Direito Ambiental Internacional pelo Conselho Nacional della Ricerca, Roma, Itália, 2008-2009, doutor em Direito Ambiental pela Escola Tutorial Internacional Tullius Carelli, Università dell'Istituto di Roma, em Roma, Itália, 2008-2013, delegado brasileiro na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorreu em 16 a 18 de novembro em Charme ao Sheik, no Egito, professor titular das disciplinas de Direito Ambiental e tutela coletiva na Faculdade do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, FMP, professor de Direito Ambiental nos cursos de postos de adoção da URGS, da FMP, Verbo Jurídico, dentre outros, tem, a faculdade de comendas dele é bem grande, nosso colega do membro da Comissão Permanente de Meio Ambiente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, a COFEMA, membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público na Comissão Temática de Meio Ambiente, integrante e diretor da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, a BRAMPA, presidente do Conselho Gestor do Fundo de Constituição de Bens Lesados do Estado do Rio Grande do Sul, com autor dos livros Crimes Ambientais, comentados ali em 1605, e Juiz Federal, o livrão, tradutor do livro Príncipe Iuris de Luiz Ferraioli, o nosso querido amigo e colega dedicado à área ambiental, doutor Daniel Martini, que isso aqui é um resumo de tudo que ele faz na vida, nos brindará hoje com o tema Racionalização da Atuação do Ministério Público na Terra Ambiental, que, para nós, do Ministério Público do Maranhão, é um tema bastante importante, porque nós temos uma recomendação, que é, no final de 2020, sobre esse tema, e estaremos, em breve, buscando verificar como essa recomendação surtiu efeitos. Provavelmente, conversar com os promotores para saber o quanto ela, efetivamente, foi aplicada, ela foi divulgada, repassada a todos. E aqui, doutor Daniel, vai nos falar sobre o tema, inclusive, mostrar os resultados positivos que o Rio Grande do Sul teve, que o Ministério Público do Rio Grande do Sul teve, com a sua atuação, usando o mesmo princípio. Ou seja, a nossa recomendação, inclusive, foi feita, baseada, na experiência do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutor Daniel Martini, sinta-se com muita vontade, estamos aqui conosco, promotores de justiça, com o doutor Cláudio Rebeiro, Correio Alencar, atuante, promotor da área ambiental, e os vários outros, mesmo, funcionários, já estão no número de 19 pessoas, daqui a pouco vai chegando mais gente. Fique à vontade, querido amigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, querido colega, amigo, me permita, meu irmão, doutor Luiz Fernando Cabral, Barreto Júnior, porque, assim, de fato, o considero. Aqui no Rio Grande do Sul, dizemos que o doutor Barreto é maranhuxo, é maranhense, mas tem uma parte também gaúcho, dada a sua experiência e a todo o auxílio que o doutor Barreto já dedicou ao Ministério Público Brasileiro, em especial ao Ministério Público Gaúcho. Quero lhe dizer, meu amigo doutor Barreto, que você é uma inspiração não apenas para mim, mas para o Ministério Público Ambiental Brasileiro. a sua garra, a sua atuação como promotor de justiça, como presidente da Abrampa, inclusive, é inspiradora para todos nós e, de fato, nos move a cada dia a prosseguirmos diante de tudo o que estamos vivendo, todos os revezes que estamos vivendo na área ambiental, só quem trabalha na área ambiental sabe disso e a sua atuação é inspiradora para todos nós. Portanto, antes de agradecer propriamente o convite por essa oportunidade de estar conversando com os colegas aí do Maranhão, o que agradeço, claro, com muita honra, mas, sobretudo, pela sua atuação como promotor de justiça em matéria ambiental, acumulando, inclusive, a promotoria de justiça com o centro de apoio. Então, doutor Barreto, muito obrigado por tudo que você representa aí para nós todos do Ministério Público Brasileiro. Com isso, eu quero agradecer também a equipe do CEAF, da escola, da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão, o procurador-geral, cumprimentar o doutor, doutor Cláudio Alencar, que vejo, vejo na tela aqui, e com isso, espero cumprimentar a todos os colegas do Ministério Público do Estado do Maranhão. Meu caro Barreto, nós estamos vivendo dias difíceis, o Ministério Público vive dias difíceis, e nós precisamos, antes de mais nada, dar a resposta que a sociedade espera de nós. Ministério Público é cada vez mais questionado em sua atuação. Se outrora, a palavra do promotor era quase uma ordem, se outrora o Ministério Público estava acima de qualquer suspeita, digamos assim, hoje, nós temos que nos justificar a cada dia, isso só ocorre, só vai ocorrer, doutor Barreto, com o nosso trabalho, mostrando que o Ministério Público ainda, e cada vez mais, é uma instituição essencial, não apenas a função jurisdicional do Estado, mas mas é uma instituição essencial ao funcionamento do próprio Estado. Não há dúvidas com relação a isso. Professor Ferraioli, que todos nós conhecemos e muitos de nós, nele se inspira, tem o Ministério Público brasileiro como um modelo a ser seguido, porquanto o Ministério Público de forma ímpar brasileiro atua na defesa do cidadão, daqueles interesses sociais, individuais, indisponíveis, mais relevantes para a coletividade, de acordo com aquilo que nós conhecemos bem, que está escrito lá no artigo 127 da Constituição Federal. E com isso nós fomos ao longo do tempo assumindo funções as mais importantes, as mais relevantes, para muito além da nossa clássica função criminal. No entanto, a estrutura, a capacidade de trabalho, por mais que tenhamos crescido e crescemos muito, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é uma realidade evidentemente que eu conheço muito, em praticamente todas as quase 200 comarcas que nós temos aqui, são 497 municípios, nós temos um prédio próprio para o Ministério Público, pomposo no mais das vezes, ao lado do prédio do Poder Judiciário. Isso, em um determinado momento, foi importante para afirmar a identidade própria do Ministério Público, deixando muito claro para a sociedade que o Ministério Público é uma instituição que não integra o Poder Judiciário, que dele é independente, embora integra, sim, o sistema de justiça. Disso não podemos negar. A Constituição, por outro lado, impõe a todos os órgãos da administração pública, e aí nós temos que necessariamente incluir o Ministério Público, doutor Cláudio, impõe um princípio que é o princípio da eficiência. E eficiência, para muito além do termo técnico, significa, traz consigo a ideia da eficácia, ou seja, de atingir o resultado, mas, sobretudo, se eu pegar o termo numa precisão terminológica, eficiência significa atingir o resultado com o menor custo possível. e nós também estamos obrigados a isso. Quero dizer, então, que nós fomos acumulando funções, as mais importantes, as mais relevantes, e a nossa estrutura não acompanhou esse crescimento das funções, por mais que tenhamos tido administrações em ministérios públicos locais, estaduais, como tivemos aqui no Rio Grande do Sul, como certamente aí no Maranhão, as administrações, elas têm que se virar e muito para dar conta desse acúmulo das funções, para distribuir entre os seus membros, dado o orçamento que é sempre limitado, o conjunto das atribuições que nós fomos acumulando ao longo do tempo. nós temos um volume excessivo de trabalho, nós temos uma estrutura limitada, e digo mais, colegas, a estrutura que nós temos hoje é basicamente a estrutura que nós teremos daqui a 10 anos, doutor Barreto, que nós teremos daqui a 15 anos. O espaço para crescimento, crescimento em termos de pessoal, de estrutura, de servidores, é muito pequeno. Nós vamos crescer proporcionalmente como as demais instituições, poderes de Estado crescem. No entanto, as nossas funções, as nossas atribuições, crescem no dia a dia. Portanto, nós temos que nos inventar. Quem trabalha na área ambiental, e aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma polícia ambiental aqui, a polícia militar é conhecida como brigada militar, para quem não conhece, e que tem um braço verde, que é a PATRAN, chamada Patrulha Ambiental, que integra o comando ambiental da brigada militar, com frações em todas as regiões, que abrange todos os municípios. São profissionais abnegados à polícia militar ambiental, doutor Barreto. é a nossa principal aliada na proteção do meio ambiente, quando nós precisamos de diligências em campo, realizar vistorias, mas também como fonte de denúncias, de relatórios, de termos circunstanciados. E a polícia ambiental, por vezes, que é extremamente capilarizada por todo o interior, nos demanda, demanda o Ministério Público com as prioridades que a própria Polícia Ambiental estabelece. E que, muitas vezes, não são as prioridades que o Ministério Público estabeleceu. Portanto, se nós fizermos um levantamento, doutor Cláudio, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu posso afirmar, com grande margem de acerto, que de 70% a 80% da demanda do trabalho que chega à Promotoria de Justiça Ambiental tem origem na Polícia Ambiental. Então, nós vamos trabalhar, basicamente, para atender as prioridades da atuação da Polícia Militar. E desse universo, doutor Barreto, da demanda da Polícia Ambiental, que é importante, não tem nenhuma dúvida, demanda, mas desse universo, muitas vezes, o que nos chega, os relatórios, que são triplicados, vai para o órgão da administração, vai para o Poder Judiciário, o GEC, o GECRIM, e vai também para o Ministério Público, dessa grande demanda que advém da Polícia Militar, muito mais do que metade, são pequenas ocorrências, como, por exemplo, a apreensão de um ou dois pássaros em uma gaiola, em uma residência de um idoso, muitas vezes. Não que esse fato não merece atenção, merece atenção, não há dúvidas, mas será que nós, Ministério Público, temos capacidade de atender individualmente a essas demandas? Mais do que isso, será que o Estado brasileiro, falando como um todo, tem condição de sustentar para uma ocorrência como essa, a apreensão de um pássaro, sustentar um inquérito civil, sustentar um processo criminal, muitas vezes, sustentar um procedimento administrativo para aplicação de penalidade por um fato que, muitas vezes, é de menor importância, é de menor relevância? e eu já respondo e respondo que eu estou absolutamente convicto que não apenas o Ministério Público, o Estado brasileiro não tem condição de suportar essa fragmentação voltada para a apuração de um fato, muitas vezes, de menor significância. não estou aqui querendo excluir o trabalho dos colegas e muito menos o que para nós é muito caro, que é a tríplice responsabilização pelo dano ambiental que é necessária, só que eu já não tenho mais dúvida que a Constituição nos impõe eficiência e otimização do nosso trabalho. Nós temos que ser eficientes e atingir o objetivo, porque quando a Constituição impõe eficiência à administração pública, não importa se aquele serviço, aquele trabalho, aquela ocorrência é resolvida pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelo Prefeito Municipal, pela Polícia, não. Aquilo precisa ser resolvido. E nós estamos, muitas vezes, de uma forma esquizofrênica, tentando resolver e não conseguimos em três ou quatro esferas, e muitas vezes dando soluções diferentes para os mesmos problemas. Então, é hora de estabelecermos as nossas prioridades no nosso trabalho. Aquilo que nós consideramos, levando em consideração a destinação institucional do Ministério Público, o que é mais importante, o que é mais relevante, que foi colocado lá no planejamento estratégico, seja do Ministério Público Nacional, seja do Ministério Público Estadual. Portanto, nós temos que começar a estabelecer e trabalhar em prol das nossas prioridades e não das prioridades alheias. E também não serve à sociedade trabalhar para gerar números. Eu coloquei entre parênteses aqui a expressão corregidoria. Eu não quero tomar essa expressão aqui, nesse contexto, de uma forma depreciativa ou pejorativa. Evidentemente que não. Com muito respeito às corregidorias que fazem um trabalho fenomenal como regra. Só que nós não podemos estabelecer as nossas rotinas de trabalho para atender números que são exigidos o que é, o que decorre de lei pelas nossas corregidorias. Nós temos que trabalhar levando em consideração a necessidade da sociedade e as demandas da sociedade. Portanto, nós temos que estabelecer as nossas prioridades, trabalhar com aquilo que é mais relevante. Nós temos que resolver, sejam problemas gerais, sejam particulares, mas através de soluções não pontuais, soluções permanentes, soluções definitivas. por que que precisa ter um promotor de justiça numa ação de saúde, por exemplo, individual, naqueles ministérios públicos que ainda, em que os colegas ainda acompanham as ações individuais em matéria de saúde. Não é para dizer que o direito à saúde é um direito assegurado constitucionalmente. Para isso, já terá lá possivelmente um defensor público, já terá um magistrado, um juiz, terá um procurador do Estado ou do município para assegurar isso. Não. O Ministério Público precisa atuar nas ações de saúde para verificar se não está ocorrendo uma fraude sistêmica, por exemplo, se é o mesmo médico com a mesma receita, com o mesmo medicamento do mesmo laboratório, aí que está a nossa relevância. É pouco relevante, é pouco produtivo o Ministério Público entrar numa ação que versa sobre direito de saúde e dizer que a saúde é um direito constitucional assegurado ao cidadão. Isso já tem pelo menos três pessoas dizendo, três agentes públicos dizendo isso dentro do processo. É preciso que o Ministério Público lá esteja, lá ingresse para verificar se tem alguma fraude que está pondo em risco programas sociais assistenciais na área da saúde e isso sim colocam em risco a própria política pública no âmbito do município ou no âmbito do Estado por malversação de recursos públicos por desvios e assim por diante. Então, todos os MPs, nós aqui no Rio Grande do Sul temos o nosso mapa estratégico, o Ministério Público brasileiro possui o seu mapa estratégico, o Conselho Nacional do Ministério Público tem o seu mapa estratégico, nós colocamos lá dentro daquele contexto de missão, visão e valores, né, nos nossos valores a questão da resolutividade, da transparência, proatividade, inovação, cooperação, né, todos os resultados que nós queremos queremos obter a racionalização na atuação do Ministério Público e assim por diante. Portanto, levando em consideração todas essas constatações, né, nós estabelecemos a otimização da atuação em matéria ambiental, estabelecemos algumas diretrizes e alguns fundamentos axiológicos, por assim dizer. E o primeiro deles é a resolutividade que está lá no nosso mapa estratégico. Nós temos que resolver aquela situação que nos foi colocada. E muitas vezes será muito mais eficiente, será muito mais rápido e também eficaz, agora eu uso os termos eficiência e eficácia na acepção própria de cada um, muitas vezes se nós resolvemos esse problema, se nós resolvermos aquele problema, a reparação daquele dano ambiental, lá no processo criminal, por exemplo. Ao cidadão não importa se o dano foi reparado na esfera civil ou na esfera criminal. Muito bem, a lei dos crimes ambientais, ela tem como um dos nortes a reparação do dano e por vezes, doutor Barreto, o amigo sabe bem, é muito mais ágil e muito mais eficaz a obtenção da reparação do dano ambiental lá na esfera criminal, porque a condição para diversos benefícios penais e processuais penais, como a transação penal, como a suspensão condicional do processo, como o acordo de não perseguição penal, do que propriamente com a instauração de um inquérito civil, especialmente se for, por exemplo, um dano de menor lesividade. Atenção à posição constitucional do MP. Esse foi outro fundamento axiológico, digamos assim, que eu coloco aqui, dentre os valores que norteiam e que nortearam o nosso ato administrativo que autoriza, que não determina, mas que autoriza a atuação seletiva em matéria ambiental, a racionalização da atuação em matéria ambiental. Unidade versus independência institucional. Doutor Barreto, nós sabemos, muitas vezes, vamos aos grupos nacionais, a Abrampa, que o amigo presidiu com maestria, foi uma virada de chave na Abrampa, na sua presidência, a Abrampa, por vezes, faz projetos belíssimos, o próprio CNMP, e nós precisamos voltar para as nossas casas, para os nossos estados, com, digamos assim, a possibilidade de ver a instituição organizada, unida, porque é una, em prol daquele objetivo. E, muitas vezes, nós vemos algum tipo de oposição interna, no sentido de uma certa recalcitrância para atuar naqueles projetos institucionais, sob a alegação da independência funcional. Aqui ficou errada a expressão no PowerPoint. A independência funcional, quis dizer ali, que é assegurado ao membro do Ministério Público, não há nenhuma dúvida, mas isso é uma garantia para atuação em prol da sociedade, em prol da coletividade. A independência funcional, ela não pode ser utilizada para se opor à atuação dentro daqueles projetos institucionais do Ministério Público. Com todo respeito àqueles que pensam de forma contrária, a independência funcional é uma ferramenta, é uma defesa que nós temos para não sofrer interferências externas contra a atuação forte e contundente do Ministério Público. A independência funcional não pode ser utilizada para não adesão àquelas prioridades, àqueles projetos institucionais. Essa é uma realidade que nós precisamos discutir. cientificidade, quando eu trabalho com projetos institucionais, com prioridades de atuação, aqui nós podemos trabalhar com o máximo respeito à cientificidade, buscando apoio científico em todas as atuações. Qual projeto institucional que não conta com apoio técnico de outro setor? Aliás, Ministério Público Ambiental não tem condição de trabalho sem um biólogo, sem um engenheiro florestal, sem um químico, porque nós precisamos dessas outras disciplinas, do conhecimento em outros ramos do saber, para podermos exercer a nossa função. E aí nós chegamos com essa priorização da atuação estratégica, na possibilidade de sermos seletivos na nossa atuação, mas essencialistas, voltados aos nossos projetos institucionais, voltado à posição e à destinação constitucional do Ministério Público. Quando nós autorizamos o promotor a não atuar em determinado caso, pressupõe que ele atue no macro, por exemplo, quando eu autorizo, quando o Procurador-Geral autoriza o promotor de Justiça a não instaurar um inquérito civil num dano, num ilícito de menor lesividade, deixando a cargo do Poder Executivo via procedimento administrativo resolver aquele problema, aquele dano, pressupõe-se que eu tenha pleno conhecimento e confiança no órgão ambiental. E, para isso, aqui no Rio Grande do Sul, nós oferecemos aos colegas, então, um projeto institucional que versa sobre o licenciamento ambiental municipal. Veja, eu só posso liberar o colega de uma atuação numa hipótese, por exemplo, de dano de menor lesividade, deixando a resolução do problema para o Poder Executivo, se eu, previamente, verifiquei se o órgão ambiental funciona de forma adequada e satisfatória. Esses foram os valores que nós utilizamos para o nosso ato aqui. E daí surgiu a recomendação Dores de 2016, no primeiro momento. A primeira recomendação que nós redigimos aqui no estado do Rio Grande do Sul e que depois, então, foi atualizada e substituída pela recomendação 2 de 2021 do Procurador Geral de Justiça. A recomendação de 21, por acaso, leva o mesmo número, recomendação 2, tanto de 16 quanto de 21, a recomendação 2, ela unicamente tratava daqueles fatos de menor significância ambiental e relevância social. na recomendação 2 de 21, nós ampliamos e o Procurador Geral autoriza a não atuação naqueles fatos de menor importância, de menor relevância, mas também nós não apenas caracterizamos o que é de maior relevância, o que é de maior significância e, ao mesmo tempo, então, para a racionalização da atuação, reproduzimos a recomendação de 2016, mas ampliamos também, não apenas para definir o que é mais importante, o que é mais relevante, mas também autorizando o promotor de justiça a uma atuação estrutural, em conjunto, autorizando, por exemplo, a tratar no mesmo inquérito civil diversos assuntos que estejam correlacionados. Essa foi a ampliação ou atualização da recomendação que nós fizemos em 2021, ou seja, oportunizando aos colegas, também num viés ótimo de otimização, uma atuação em conjunta, portanto, estrutural em fatos que têm algum tipo de conexão. Recomendação semelhante, o doutor Barreto já referiu, existe aí no estado do Maranhão que a recomendação do gabinete do procurador-geral de justiça, 12, 2000, 2020, muitos ministérios públicos já adotaram na mesma linha, doutor Barreto, da nossa recomendação, da recomendação que vocês editaram no Maranhão, recentemente estive falando também para o MP de São Paulo, que também está tratando de forma semelhante, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, a Corregedoria Nacional, esteve nos visitando aqui recentemente, e o doutor Oswaldo ficou muito impressionado positivamente com essa atuação ótima e racional. Lá no CNMP, a doutora Tarsila também, membro, ou membra auxiliar da Comissão de Meio Ambiente, também já está tratando dessa ideia da racionalização, tivemos a oportunidade de fazer apresentação semelhante na Copema também, porque essa é uma nova necessidade que se nos apresenta. Então, o que nós fizemos na nossa recomendação? como pressuposto, na atuação extrajudicial em matéria ambiental, priorizar, priorizar aqueles assuntos que apresentem relevância social e também significância ambiental. E trouxemos, no artigo segundo, algumas condições que podem ocorrer de forma simultânea ou não para caracterizar esta relevância social e significância ambiental da situação danosa, para o qual, então, o promotor de justiça deverá dar a máxima atenção. Por exemplo, quando da conduta do agente resulta consequências graves, sérias, para a saúde pública, para o meio ambiente como um todo, se, por exemplo, atingiu uma unidade de conservação, um espaço territorial especialmente protegida, protegido, ou se a conduta, por exemplo, afetar o regular funcionamento da administração ambiental, ou se trata de um empreendimento de grande monta, de grande impacto, ou de significativo impacto ambiental e, portanto, sujeito à elaboração do estudo de impacto ambiental, ou ainda quando, então, o fato puder ser um dos braços, ou puder ser enquadrado dentro daqueles projetos institucionais que decorrem da atuação planejada e estratégica do nosso Ministério Público. caracterizamos, conceituamos o dano de menor lesividade, portanto, e não queremos entrar aqui na discussão sobre a ideia da insignificância em matéria ambiental penal, já que a jurisprudência titubeia, o fato é que nós vamos sim nos aproveitar e nós veremos já na sequência da atuação criminal em matéria ambiental, e não vamos, não estamos aqui sustentando a aplicação do princípio da insignificância em matéria ambiental, muito pelo contrário, nós estamos dizendo ao colega que ele deve, quando o delito for de menor significância, utilizar sim dos instrumentos penais, inclusive com esse viés de resolutividade, se valendo da justiça penal, porque um dos nortes da justiça penal ambiental é a reparação do dano. Então, caracterizamos o dano ambiental de menor lesividade, utilizamos como critério, então, aquele dano para ser considerado assim, de menor lesividade, quando não afeta a capacidade de autodepuração, de resiliência produtiva do ambiente afetado, nessas circunstâncias, então, nós, quando o meio ambiente é capaz de, por si só, a partir dos esforços naturais, retomar, digamos assim, os seus processos ecológicos essenciais, então, tratamos desta forma como um dano de menor lesividade e, como tal, poderá o promotor de justiça, na sua atuação extrajudicial, utilizar desses instrumentos de otimização ou de seletividade que nós estabelecemos nesta recomendação. Eu quero dizer, Barreto, aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, nós tivemos a posse de 33 novos colegas promotores de justiça depois de quatro ou seis anos, nem lembro bem, magistratura colocou 100 juízes para dentro, agora, aqui no Rio Grande do Sul, uma desproporção abissal, um abismo, né? Poder Judiciário que hoje, com o processo eletrônico, tudo se concentra no gabinete, uma outra discussão que nós precisamos fazer, o Poder Judiciário aqui no Rio Grande do Sul abriu nada menos do que 1.600 vagas de estagiários de pós-graduação para colocar nos gabinetes dos juízes e dos desembargadores uma estrutura fenomenal, enquanto nós, do Ministério Público, não conseguimos acompanhar essa estrutura que o Poder Judiciário e a demanda que vem a partir da implementação dessa estrutura. então não há dúvida que nós temos que otimizar e selecionar a nossa atuação. Aqui no artigo 4º, a ideia é justamente nos valermos da atuação criminal e dessa estrutura no âmbito do processo penal que nós temos. Se nós temos uma lei dos crimes ambientais que condiciona a transação penal para os delitos de menor potencial ofensivo, a prévia composição civil do dano, se nós temos uma suspensão condicional do processo e um acordo de não persecução penal que estabelecem como requisitos a reparação do dano com muita eficácia e também eficiência, por que não nos valermos desses institutos, repito, quando se tratar de danos de menor lesividade? Aquele dano que eu não preciso fazer uma ampla apuração de perda de serviços ecossistêmicos, de dano residual, muitas vezes um dano realmente de menor lesividade cuja reparação se resolve num ato isolado por vezes, por que não resolver no processo penal? Então, o artigo 4º autoriza que diante da convicção formada de que o dano ambiental for efetivamente de menor lesividade, que não apresente aquelas características suficientes de maior relevância social, de maior significância ambiental, poderá o membro do Ministério Público buscar a reparação do dano lá no juízo criminal, lá no penal, utilizando-se desses instrumentos que eu referi. O artigo 5º, por sua vez, faz duas coisas. Simplesmente autoriza o membro do Ministério Público não agir em hipóteses de menor lesividade e ainda ou e ou deixar a resolução do fato para o poder executivo, para o órgão ambiental do poder executivo. Só que, para isso, evidentemente, eu preciso conhecer e confiar no órgão ambiental da minha cidade, do meu município. E, por isso, a importância de atuar nos projetos institucionais. Eu, antes de delegar essa tarefa para a administração pública, naqueles danos de menor lesividade ou que não justificam a instauração de um inquérito civil, eu preciso ter prévio conhecimento de que o órgão ambiental funciona bem, que tenha a estrutura necessária, que eu aderi a um projeto institucional que me deu toda a ferramenta para verificar se o órgão ambiental é estruturado, para ver se o órgão ambiental local é adequado e eu posso me utilizar desse expediente, não instaurar um inquérito civil e deixar ao órgão do poder executivo, então, a resolução do fato do problema. Depois, no artigo sexto, e já me encaminho para o final, colega Barreto, já extrapolei meu tempo aqui, mas depois, no artigo sexto, nós trazemos de forma exemplificativa ao promotor de justiça quais situações podem ser consideradas de menor lesividade. E veja, aqui nós temos, sim, um voto de confiança ao promotor de justiça que atua na atividade de fim, porque nós não taxamos as situações ou os fatos, nós estamos atribuindo ao promotor de justiça que se utilize do critério de razoabilidade dentro daqueles parâmetros que nós estabelecemos para definir, por exemplo, que quantidade de fauna apreendida pode ser considerada de menor relevância. É diferente a apreensão de um animal integrante da fauna silvestre nativa a depender da espécie que ele representa. Muitas vezes, um animal de maior porte, um mamífero, por exemplo, que pode já estar, inclusive, em vias de extinção, um exemplar pode significar um impacto na população muito mais significativa do que um exemplar de uma ave que tem uma grande ocorrência na região, por exemplo. Eu não estou aqui querendo ser seletivo no sentido de ser especista como aqueles, como eu, que trabalha e defende o direito dos animais. Não é isso. Mas, efetivamente, por que eu não coloco um número ali? Porque cabe ao promotor, atendendo a um critério de razoabilidade, verificar qual o número de espécimes desapreendidas que, efetivamente, pode significar o rompimento desse equilíbrio. Nessas circunstâncias, está autorizada a não instauração do inquérito civil. O corte de um exemplar de uma árvore, por exemplo, de uma quantidade ínfima, de novo aqui, margem para a subjetividade, para a apreciação, com base em critérios de razoabilidade do promotor de justiça. Nós não estamos taxando, nós não estamos fechando a atuação, nós estamos dando as linhas que o promotor poderá utilizar para essa atuação seletiva e racional ou até para não atuar, como é o caso aqui, precisamente, do artigo 6º. Por exemplo, é poluição sonora sem um dano propriamente associado à coletividade ou quando representa uma mera perturbação à vizinhança ou quando houver a hipótese do funcionamento de uma atividade sem licença ambiental, mas sem um dano ambiental associado, isso tudo pode ser resolvido pelo órgão administrativo. Ou, simplesmente, o promotor pode comunicar ao órgão da administração e, simplesmente, arquivar a notícia de fato não instaurando um inquérito civil. Ou, ainda, outras situações, por exemplo, simetricamente ou analogicamente, que podem ensejar a aplicação do perdão judicial, por exemplo, a apreensão de uma espécie, de um espécime de ave da fauna silvestre não ameaçada de extinção. Por vezes, o papagaio da família, um papagaio que está na família há 10, 15, 20 anos, enfim, não sei qual é a vida, o tempo de vida de um papagaio, mas, muitas vezes, é um animal que está na família há muito tempo, que quase faz parte da família, né? Nessas situações, a própria lei dos crimes ambientais autoriza a aplicação do perdão judicial, nesses casos, o promotor de justiça está também autorizado a não instaurar o inquérito civil e, perceba, aqui, independentemente da atuação em matéria administrativa, né? Depois, a novidade aqui da recomendação 2, como eu antecipei, de 2021 com relação àquela de 2016, é aquela situação em que o promotor de justiça pode decidir, então, pela atuação conjunta, num único expediente investigativo, quando, por exemplo, aquela iniciativa é reconhecida na atuação estratégica, inclusive, integra um programa institucional. Doutor Barreto conhece bem, nós temos aqui no Rio Grande do Sul o nosso programa ressanear, de saneamento e resíduos e é comum receber nas promotorias de justiça, cidades do interior, por exemplo, reclamações de falta de esgotamento sanitário ou despejo irregular de esgotamento sanitário em diversos bairros, em diversas regiões da cidade, cada representação vira um inquérito civil? Não, não pode virar um inquérito civil. Cada representação vai integrar, vai compor um inquérito civil único que trata do programa ressanear. E aí, paralelamente a essa recomendação dois, nós temos um provimento institucional que determina que cada colega tenha um procedimento administrativo na sua promotoria de justiça para acompanhar a implementação do ressanear na sua comarca, na sua cidade. Então, veja, não é simplesmente um salvo conduto para não agir, para não atuar. É um trabalho que vem conectado, muitas vezes, com outros atos normativos que não apenas autorizam, mas que determinam a atuação em determinadas áreas, só que de forma macro, só que para resolver o problema estrutural. Está na moda, né, Barreto, falar no processo estrutural, na sentença estrutural, eu já falo para os meus alunos aqui na, aqui na FMP em inquérito civil e TAC estrutural, evidentemente. Por óbvio, isso é um assunto que nós temos que começar a estudar e a tratar e tratar como tal. Então, além dos projetos institucionais, aquelas hipóteses que o código de processo civil permite a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, por exemplo. Por que também nós não podemos reunir, no âmbito extrajudicial da nossa atuação, todos aqueles expedientes, aquelas notícias de fato que poderiam, no processo judicial, ser identificadas como demandas repetitivas? por analogia, por simetria, nós vamos aplicar essa regra também à atuação do Ministério Público para racionalizar, otimizar a nossa atuação. Também naquelas hipóteses em que nós temos uma lesão, por exemplo, a um espaço protegido, seja ele uma unidade de conservação ou outro espaço protegido previsto em lei ou na Constituição. Aliás, aqui nós recomendamos, doutor Barreto, como correlato dessa atuação conjunta, digamos assim, nós recomendamos aos colegas aqui que instaurem um procedimento administrativo na promotoria para cada unidade de conservação que tenha no âmbito territorial da sua atuação, para acompanhar a gestão daquela UC, acompanhar a destinação de recursos. Então, quando as várias notícias, de fato, elas englobam o mesmo espaço territorial protegido, ainda que em áreas, em propriedades distintas, e quero lembrar, evidentemente, você conhece muito bem a lei do SNUC, a lei 9985, determinadas unidades de conservação, especialmente as de uso sustentável, elas são compostas quase exclusivamente de terras privadas, terras particulares. Muito bem, quando eu tenho diversas hipóteses de lesão a bens ambientais que integram espaços territoriais, por que não tratar de forma conjunta? Veja, é claro que, muitas vezes, danos pontuais, se eu autuar conjuntamente, eu posso tumultuar e dificultar a reparação do dano pontual e também a própria fiscalização de um ajuste que houver sido feito, por exemplo. Mas, muitas vezes, aquele dano pontual, ele decorre de uma falha estrutural, por exemplo, na fiscalização daquela unidade de conservação. Aqui vale o exemplo que eu dei na área da saúde. o promotor não precisa estar num processo envolvendo a saúde para dizer que se trata de um direito fundamental assegurado na Constituição, ele precisa estar ali para verificar se não tem uma fraude sistêmica que afeta a prestação do serviço. Aqui, da mesma maneira, eu preciso verificar não apenas aquele dano pontual, também preciso, mas, muitas vezes, eu posso resolvê-lo lá no crime, mas eu tenho que verificar se aquele dano não representa uma omissão estatal, uma falha na fiscalização da unidade de conservação. Ou ainda, quando se trata, por exemplo, de poluidores que estejam ligados entre si ou com a parte contrária pelas mesmas circunstâncias fáticas ou pela mesma relação jurídica base. Aqui, pegando um pouco do conceito do direito e interesse coletivo em sentido distrito, não é, Barreto? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, na região da bacia hidrográfica do Rio do Rio dos Sinos, nossa querida promotora regional, doutora Ximena, que está na sala, que muito me orgulha, muito obrigado pela presença, doutora Ximena, que é a promotora regional da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, nós temos, por exemplo, uma atuação muito forte de indústrias do couro, indústrias calçadistas, por que não fazer uma atuação conjunta, estrutural, envolvendo a questão do setor? Aliás, no passado, na promotoria regional, nós acabamos fazendo não um TAC, não uma recomendação, mas sim um termo de cooperação com o Sindicato das indústrias do couro que passou a trabalhar para nós, Barreto, através desse termo de cooperação. Foi quase que um aviso prévio, olha, nós precisamos regularizar tais e tais situações, buscamos o Sindicato como nosso parceiro via termo de cooperação e o próprio Sindicato passou, entre os seus afiliados, a trabalhar em prol da regularização daquilo que nós entendíamos que não estava adequado, isso funcionou e funcionou muito bem. Pois bem, e quando nós vamos verificar lesões, nós podemos tratar de forma conjunta, autuar o mesmo expediente para evitar números, 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 repetição de trabalho, né, e otimizar a nossa atuação. Eu tenho números aqui de todos os anos, mas com base na recomendação 2, doutor Barreto, ela foi editada no ano de 2016, no mês de setembro, até o final do ano, foram 1.400 indeferimentos de instauração de inquérito ou arquivamentos de notícias de fato, 2017, mais 2.000 arquivamentos com base na recomendação 2. Em um ano e quatro meses, foram 3.500 inquéritos civis, a menos nas promotorias para aqueles fatos que continham ilícitos ou danos de menor lesividade, em que nós pudemos resolver de outra forma, sim, porque esse é um pressuposto da recomendação 2, não é? Imaginem vocês, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos um pouco menos de 200 comarcas, 200 promotorias de justiça, em torno de 185, imagine eu reduzir 4.500 inquéritos civis no período de dois anos, é muito significativo isso, isso é muito significativo. então, com essa recomendação 2, nós podemos deixar de atuar muitas vezes naquelas prioridades alheias, buscando a reparação do dano de outra forma, buscando o órgão da administração, colocando para trabalhar, não para a gente, mas em prol da reparação daquele dano, que também é o seu escopo, o seu objetivo, ou nos utilizando de outras ferramentas, como, por exemplo, o processo criminal, exatamente para atingir o mesmíssimo objetivo, com menor trabalho, especialmente com menor custo para o cidadão. Quanto é que custa instaurar e depois arquivar o inquérito civil? Qual é o custo disso para a sociedade? Qual é o custo de termos um processo judicial, uma ação civil pública, doutor Barreto, em andamento por cinco ou dez anos, muitas vezes, por um fato de menor lesividade ou um fato que nós sabemos que o resultado prático será nenhum? Qual é o custo para a sociedade? Será que a sociedade, Ximena, ainda consegue suportar esse custo dessa atuação, muitas vezes, pró-forma, não-eficiente, descabida, ou unicamente para agradar o nosso órgão correcional? Evidentemente que não. Evidente que a sociedade não suporta, não precisa, e mais do que isso, não merece esse tipo de atuação por parte dessa instituição que preza tanto e que nós prezamos tanto, que é o Ministério Público. Portanto, e já encerrendo, extrapolando todos os parâmetros que o doutor Barreto me deu aqui, nós temos, sim, que fazer escolhas. o momento nos impõe fazer escolhas na atuação. As nossas promotorias regionais aqui, doutora Ximena, uma das nossas expoentes aqui, alguns modelos de promotorias regionais, Barreto, de recuperação de matas ciliares, corredores ecológicos, optaram, optaram por instaurar um inquérito civil por cada propriedade ribeirinha. Resultado, uma promotoria regional com mais de 2 mil inquéritos civis e taques em andamento. A doutora Ximena ou outros colegas foram ao município exigindo que o município, ou fizeram acordos, termos de cooperação com universidades, com municípios, com outras entidades, para buscar estabelecer parâmetros gerais, e o município foi a campo, não oferecer punição num primeiro momento. mas sim esclarecimento e auxílio num primeiro momento. E, claro, quando necessário, ser necessário, a punição. Com isso, a doutora Ximena tem resultados absolutamente expressivos na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, com pouquíssimos, ou talvez quase nenhum, taque firmado com o proprietário ribeirinho. Foi buscar grandes empresas financiadoras, foi buscar o apoio da universidade. É com isso que nós temos que trabalhar. com projetos institucionais, trabalhar no macro, sermos, sim, seletivos, trabalharmos com eficiência, e aqui o termo eficiência tem aquele sentido microeconômico, digamos assim, que significa atingir o resultado que nós queremos ao menor custo possível, e impacto social. Nós só nos justificamos enquanto instituição, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, só se dispõe a continuar a pagar a nossa conta, a conta da máquina estatal, se nós produzirmos resultados. Nós precisamos gerar aquelas transformações sociais mais relevantes, mais importantes para a sociedade, para a coletividade. E, para isso, nós não podemos nos ater exclusivamente a pequenas ocorrências. Nós devemos nos ater às pequenas ocorrências, mas resolvê-las de forma estrutural. Resolvermos a política pública, e não necessariamente o fato concreto em si, isso nós temos outros órgãos que, inclusive, nós fiscalizamos, que devem fazer. E isso nós temos que deixar que eles façam. E, sim, fiscalizar se estão fazendo e se estão fazendo bem feito ou não. Verificar se o órgão ambiental lá do meu município possui os técnicos para fazer o licenciamento ambiental, para fazer a fiscalização ambiental, que é necessária. E, só assim, é só com essa atuação seletiva, com essa atuação otimizada, em que nós estabelecemos as nossas prioridades institucionais, prevalecendo o princípio da unidade institucional, social, até mesmo em detrimento da independência funcional, que é muito cara para nós, mas nós temos que usá-la para fora, quando recebemos ataques de fora. E não pode ser um escudo para não agirmos dentro dos nossos projetos institucionais. institucionais. O acúmulo invencível de trabalho que nós temos pode nos inviabilizar. A depender de como levamos a nossa promotoria extrajudicial, nós podemos nos inviabilizar. se nós não racionalizarmos a instituição, nós vamos perder o nosso tempo com aquelas situações que geram um impacto social ou ambiental muito pequeno. O que a sociedade espera de nós é muito mais do que isso. A sociedade espera de nós que nós tenhamos os olhos voltados para a política pública. E muitos criticam essa visão dizendo, ah, mas o Ministério Público está perdendo espaço em detrimento da Defensoria Pública ou de outros órgãos, meus caros, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de rever a nossa forma de atuação e atuar naquilo que realmente gera um grande impacto. Nós aqui no Rio Grande do Sul instituímos o nosso Fundo para a Reparação de Bens Lezados, doutor Barreto, por lei estadual de 2015. Eu tenho a honra de presidir o Conselho Gestor que é alimentado pela atuação de colegas que atuam de forma valorosa na ponta, na execução, na atividade fim, como a colega Ximena, na mesma lógica, ao invés de destinar por vezes dez cartuchos de impressora para o comando local da Polícia Ambiental, eu estou concentrando os recursos e destinando, devolvendo para a sociedade e para a coletividade em forma de grandes projetos estruturais em matéria ambiental. Agora mesmo destinamos uma verba do nosso FRBL para um consórcio público de gestão de resíduos que envolve 31 municípios, entregamos 31 veículos para fazer educação ambiental e fiscalização, um para cada município, um kit com computador, com GPS, mais dois caminhões para fazer a coleta seletiva. Veja, tanto lá na investigação quanto no retorno, se nós concentrarmos a nossa atuação, o nosso trabalho, nós estamos gerando um impacto social muito maior, muito mais relevante do que se cada um trabalhar por si. Para isso, nós temos que ter essa visão da unidade institucional, do impacto que nós queremos produzir. É isso que vai nos viabilizar. O espaço que outras instituições estão tomando de nós, que tradicionalmente era nosso, pode ser uma grande oportunidade, uma virada de chave para nós, sim, atuarmos no coletivo, afinal, essa é a nossa destinação. O interesse, sobretudo, que nós temos que tutelar é o interesse coletivo, o interesse da sociedade. Do contrário, nós não sobreviveremos, doutor Barreto. Nós não temos mais alternativa, nós temos que fazer escolhas. Então, vamos aproveitar essa espécie de crise ou de perda de espaço para fazer disso uma grande oportunidade de nos reinventarmos. E, para isso, nós precisamos do apoio da nossa instituição. E começa começa por aqui, começa por autorizações ou resoluções ou atos normativos do Procurador-Geral, da Corregedoria-Geral, do Conselho Superior, do Conselho Nacional, para priorizarmos a nossa atuação. Do contrário, não sobreviveremos. Quero aproveitar, doutor Barreto, para finalizar e me permita aqui fazer uma pequena propaganda institucional, mas o faço porque o amigo participa também desse grande projeto. Nós temos na nossa Fundação Escola Superior do Ministério Público, e nós temos aqui uma faculdade de Direito, vários cursos de pós-graduação e mestrado e agora caminhando para o doutorado. Não vou usar esse espaço público para fins particulares, não é isso, mas graças a professores empenhados como o doutor Barreto, que é nosso professor no nosso curso, nós oportunizamos, doutor Barreto, a todos os membros do Ministério Público Brasileiro, cursos de pós-graduação totalmente gratuitos, online e gratuitos, para todos os membros do Ministério Público Brasileiro. e nós temos lá um pós-graduação em Direito Ambiental e Urbanístico que conta com colegas nossos do Ministério Público, de todos os estados, doutor Barreto, que trazem o que tem de melhor para si em colaboração na atuação da atividade fim do Ministério Público. Então, eu quero aqui, Barreto, agradecer a oportunidade, o convite, ter o convite especialmente, o convite do Ministério Público do Estado do Maranhão, dizer que eu fiquei muito honrado e lisonjeado com essa oportunidade, peço desculpas por ter me estendido demais aqui no meu tempo e dizer que eu fico à disposição para o debate e para a reflexão. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Daniel, meu caro amigo, que satisfação ouvido, viu? A gente não pode, a gente tem que bater palma assim à distância, não é, Chimeno? Não é só Chimeno e Cláudio aqui fazendo. Primeiramente, Daniel, te agradecer muito pelas palavras muito gentis, você sabe do carinho que eu tenho pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, tanto que há muitos anos quebrei até a regra e fui para aí aquelas aulas de unidades de conservação, estou devendo, eu sei que estou devendo com a FMP gravar outra, mas em breve vou aí no Rio Grande do Sul e a gente grava outra, sem dúvida. Bom, e muito obrigado muito por esse carinho que eu tenho com todos os colegas do Rio Grande do Sul, que você sabe que é recíproco, vocês também são muito benquistas, muito queridos por aqui. eu vou rapidamente antes de passar para as perguntas, é difícil complementar alguma coisa do que o Daniel disse, claro que o Daniel falou aquilo que todos os promotores de justiça sentem, ou seja, um volume absurdo de demandas espontâneas que chegam na promotoria pelos mais diversos canais e que muitas vezes, se você não encontra um meio de racionalizar isso, ela se inviabiliza a promotoria. Então, você fica com a visão das árvores em separadas e não a visão da floresta. E esse é o grande problema, e isso nós todos enfrentamos, e vários promotores que estão aqui presentes enfrentam isso. Eu vou só dizer, Daniel, que o nosso ato que está em vigor, que é a recomendação do procurador-geral, eu vou postar lá aqui rapidamente, só para lembrar dos colegas do Maranhão, você fez a citação dela, que já é muito bom. Eu me enrolo um pouquinho na hora de postar, mas posto já, já, espera aí. Aqui, estão todos vendo? Está todo mundo assistindo? Agora sim, Barreto, agora sim. Ok. Esse ato ainda está em vigor, nós atualmente no centro de apoio, com o apoio das estagiárias de pós-graduação, a Valéria, e de uma estagiária de graduação, a Maiara, nós estamos elaborando um roteiro de atuação para aplicação dessa recomendação que já existe desde 2020. Ela tem basicamente a mesma lógica do Rio Grande do Sul. Ela se inspirou do Rio Grande do Sul, nós dois fizemos ver o Rio Grande do Sul, ver o Maranhão, e depois, Daniel, o pessoal está seguindo as ideias que a gente colocou. Ela tem praticamente o mesmo conteúdo, ela cita algumas coisas mais próprias do Maranhão, como, por exemplo, o caso de você ter uma coisa que é muito comum nas comarcas do interior do Maranhão, transporte ilegal de madeira, muitas vezes, é uma quantidade pequena, e o promotor instaura uma notícia de fato, prorroga as notícias de fato, isso vira um procedimento preparatório, ele pedindo informações às vezes para o órgão ambiental, quando a solução para esse caso, esse transporte ilegal de madeira, se dá por um TCO, por uma audiência, o Cláudio Rebeiro, nosso colega que está aqui, Cláudio Alencar, inclusive ele construiu uma modalidade mais inteligente, que em vez de requisitar um termo circunstânico de ocorrência, o que chega comprovando que houve a apreensão de uma matéria florestal e que ali já estão todos os elementos, ou seja, não tem necessidade de fazer oitiva de ninguém, perícia nenhum, ele já faz direto uma petição e coloca no juizado, então, isso poupa do promotor ter que viver mais aquela notícia de fato, mais uma prorrogação de vista de fato, mais uma comunicação, se não consegue concluir nos 120 dias, vai criar um procedimento preparatório, uma enquete civil, e isso vai asoberbando e inviabilizando o que o promotor atui naquilo que é mais importante. Outro exemplo comum que a gente tem, que a gente repete, a gente só fez referência para as nossas questões de som automotivo, porque há uma posição mais direta com relação ao que nós tivemos em 54, mas aqui, inclusive, nós tomamos a liberdade de acrescentar que, em regra, se você observa, isso na cidade do interior, na capital também é muito comum, a famosa história da poluição sonora que muitas vezes não passa de um conflito de vizinhança. Então, o que a gente coloca como critério? Se o interesse é restrito à vizinhança, arquivamento, salvo se a pessoa trouxer um abaixo assinado com um número superior a 30 moradias horizontais, porque aí, em princípio, você tem um número significativo de pessoas, mas mesmo assim, nesses casos, é que a gente sugere muitas vezes, o que se faz na promotoria? Requisita-se um inquérito policial pelo artigo 54 e informa-se ao interessado que ele pode usar o artigo 1237 do Código Civil, que muitas vezes vai dar o resultado que ele quer. O conflito de vizinhança vai se resolver, até porque vai permitir a composição deles. Outro comum que a gente tem, caso de ausência de licença ambiental, muitas vezes, a ausência de licença ambiental é porque ele perdeu o prazo de renovação. Ora, se ele simplesmente perdeu o prazo de renovação, se ele não tem nenhum indício de que houve um dano ao meio ambiente por conta de não estar com aquela licença, resolva-se isso via administrativa, com uma sanção administrativa. Em resumo, gente, o ato está aqui, ele tem praticamente a mesma orientação e eu só estou colocando o informe assinado pelo doutor Nicolau em 9 de novembro de 2020. Atualmente, a gente está trabalhando no roteiro de atuação com todos os modelos, ou seja, por exemplo, para pedir à audiência se entender que o artigo 60 está no caso da falta de licença, por exemplo, se entendermos que ali tem materialidade do crime do artigo 60, crime de perigo concreto abstrato, não precisa instaurar um inquérito civil, instaurar uma discussão de fato para isso, aquela discussão de fato vira um TCO, a gente já, ao ser intimado da audiência, já faz o despacho dizendo qual o valor da composição civil com a regra da composição, da transição penal. Tudo isso já vai para dentro do processo, isso facilita o trabalho da gente. Então, para dizer que a gente tem esse ato aqui também, Daniel, segue a linha que você colocou, e eu, essa primeira oficina, nós temos uma série de várias oficinas, ela visa justamente construir, colocar em prática aquilo que nós traçamos aqui em 2020, 2021, que é a atuação do Ministério do Maranhão em três paradigmas. O primeiro é o da racionalização para aquilo que é do dia a dia. E eu quero dizer que eu vou pegar esse ato de 2021 e trazer para a gente essa ideia do inquérito civil estrutural, que o Cláudio Alencar já faz, que eu também já faço, o Cláudio já faz isso com maus-tratos animais, com acumuladores de animais. Todo dia chega um acumulador novo, você vai abrir um inquérito civil para cada um. A gente tem um trabalho, a gente tem um procedimento parecido com esse que a Ximena conseguiu em uma terra de patrimônio cultural aqui no Centro Histórico, onde a gente identificou mais de 200 imóveis abandonados. Hoje a gente está trabalhando com a Secretaria de Fazenda, com o Departamento de Patrimônio Cultural, vamos trabalhar com a derrelição, ou seja, a perda da propriedade de imóvel, dos 200, sombendo no único procedimento. Imagina, você instaurar para cada imóvel que aposenta estar abandonado, você instaurar uma enquete civil, seriam 200 enquete civis. Você fazer uma requisição para cada um é algo extremamente impraticável, ou seja, algo que não, o que vai acontecer? Vai assoberbar um promotor, se assoberbaria um promotor especializado, como é o caso meu, do Cláudio, da Ximena, que somos só de uma área, e você também, imagina um promotor que além de meio ambiente tiver o júri, tiver a família, tiver a infância, tiver uma série de coisas, não vai conseguir trabalhar. A terceira via é a atuação comum, naqueles casos de médio, e para os de alta complexidade, falta só a gente ter a estrutura, mas para instalar o núcleo de resolução de conflitos ambientais complexos. Ele está criado, mas ainda não está com a estrutura ainda para fazer, e aí sim, pegar aquelas causas regionais, aquelas de alto impacto, tirar da comarca, se o colega concordar, e junto com ele buscar uma solução sempre estrutural. O que a gente chama muito de processo estrutural, eu li outro dia uma coisa na Universidade Ex-Marseia, Ex-Marseia, existe um trabalho de um grupo de direito ambiental agora que discute o seguinte, o processo sobre meio ambiente, ou sobre urbanismo, patrimônio cultural, coisas que não se separam, ou o processo em prol do ambiente. eu acho que essa discussão que está sendo feita na Universidade Ex-Marseia, ela é muito pertinente para isso que nós estamos falando, ou seja, nós vamos ter 300 processos que tratam de meio ambiente, nós vamos ter um processo que traz resultados para o meio ambiente, que ele é em prol do ambiente, ou seja, em que o ambiente é o foco e não o meio, não é só a motivação, é o objetivo. Então, basicamente, é para falar isso, agradecer muito a Daniel por isso, e deixar livre agora para os colegas que queiram fazer perguntas, para o Daniel, nós estamos aqui para isso também. Cláudio, já pediu? Uma palavra, Cláudio. Boa tarde, obrigado, Fernando. Daniel, parabéns, seja muito bem-vindo, assim como a Ximena. Daniel, maravilhoso te ouvir, tu és um professor dado, e assim, fui teu aluno lá na, fiz o curso de especialização na FMP, de Direito Ambiental e Urbanístico, ainda apagando na época, sem ser gratuito, mas, assim, com um retorno maravilhoso, paguei de bom gosto, porque o retorno é espetacular. Matéria muito densa, Direito Ambiental, Urbanístico, Patrônio Cultural, e a gente, quanto mais se aprofunda, mais dúvidas surgem, então, quanto mais ajuda a gente tiver, melhor. Eu não tenho dúvida, acho que ninguém aqui tem, dessa necessidade da gente racionalizar a nossa atuação, né? Além do que tu disseste, Daniel, eu acrescento a questão até mesmo de adoecendo, hoje mesmo, eu falava com o Barreto, como a gente está sujeito a estar adoecendo em razão do excesso de trabalho. As demandas surgem, as angústias aumentam, e a gente não tem condições de dar vazão que a gente gostaria, então, é um motivo a mais para a gente também estar buscando a racionalização. Eu não tenho também dúvida que um caminho é esse, 80%, eu diria, é um chute empírico, não é uma estatística formal, mas eu acho que uma grande parte da nossa atuação resolveria com a atuação criminal, na atuação criminal, aplicando o artigo 27 da Lei de Crimes Ambientais, a gente fazendo ali a reparação do dano junto com os institutos desfinalizadores, agora, inclusive, o ANPP. Então, a gente tem buscado exatamente agir dessa forma, buscando, naqueles pequenos casos, a atuação criminal, e aí, tentando englobar também a solução possível. Eu diria, Barreto, que assim, a nossa recomendação está muito boa, mas essa, uma das dificuldades da racionalização é deixar muito subjetivo, por mais que a gente deixe uma carga de subjetividade e de confiança do promotor de justiça, como muito bem disse o Daniel, mas no que for possível, a gente tentar diminuir essa subjetividade. E aí, a recomendação nova lá do Rio Grande do Sul, essa de 2021, ela trouxe parâmetros um pouco mais objetivos. E aí, eu sugerei ao Calruma, nosso, do Maranhão, analisar a possibilidade de um adendo, de fazer algo semelhante, para permitir mais segurança ao membro do Ministério Público na hora de atacar, porque eu tenho essa insegurança e acredito que os colegas aqui também e cumprimento todos aqui, nós temos alguns colegas aqui presentes do Maranhão, o Elana, o Adorirã, o Gabriel, o Laécio, a Naima, a Patrícia, o Tiago Cândido, todos também, eu cumprimento a todos, bem como os servidores valorosos do Ministério Público. E aí, então, para dar segurança a eles, a nós todos, e até mesmo a administração superior, eu acho que se a gente puder dar um pouco mais de objetividade ou diminuir a subjetividade, melhoraria. É uma sugestão aí, Fernando, para a gente tentar melhorar ainda mais a já excelente recomendação que nós temos, mas a gente tentar dar um pouco mais de objetividade. Então, eram essas as contribuições, e agradecer, Daniel, mais uma vez te ver, espero que a gente se encontre lá em Bonitas. Um abraço. Baru, me permita, Barreto, retomar aqui a palavra, agradecer a ti pelas palavras que foram ditas e agora a manifestação do Cláudio, e muito brevemente, enquanto os ouvia falando aqui, pensando na atuação da Ximena também aqui, eu pensei, puxa, mas isso, tudo que eu falei aqui é tão óbvio, não soa tão óbvio isso, só que nós precisamos ter um respaldo para atuar desta maneira, porque nós somos cobrados, nós devemos explicações. Então, onde é que está a importância de ter um ato, Cláudio, com subjetivismo ou não, mas termos um ato? é o respaldo institucional para podermos não atuar em determinadas circunstâncias e priorizar outras, aquelas dos projetos institucionais. Quando vem o procurador-geral edita um ato dizendo, olha, você tem que priorizar a atuação mais relevante, se for o caso em detrimento da menos relevante, você está respaldado, inclusive, para fins correntes a mais um segundo momento. E a questão do maior ou menor subjetivismo, isso é importante, a única preocupação é que é difícil, às vezes, dimensionar objetivamente o que é de menor relevância, como Barreto referiu, aí no Maranhão vocês têm o problema de transporte de madeira, que é um problema que nós temos em menor escala, talvez, aqui no Rio Grande do Sul, não é Ximena, mas às vezes eu dimensionar, ainda que eu leve em consideração a questão local, fica um pouco difícil, determinadas situações a gente pode, e lembrando que a recomendação, tanto a nossa aqui, quanto a de vocês, elas autorizam o colega a priorizar, aquele colega que é contra, que acha que ele deve instaurar tudo que chega na promotoria, etc., ele segue, ou se ele acha que tem condição de atuar daquela forma, ou atendendo a peculiaridade local dele, que ele consegue levar daquela maneira, ele siga, o importante é que a instituição respalde e diga, olha, o nosso norte é a questão da eficiência, é a questão da seletividade onde nós vamos atuar, mas nós respeitamos a sua decisão, até a sua independência funcional, já que falei bastante independência funcional, em se entender necessário, se não confiar no órgão ambiental, se não confiar muitas vezes no próprio órgão jurisdicional, que às vezes é, digamos assim, não conhece a área, e vamos combinar, não é, Ximena? Muitas vezes o colega que atua no crime não deveria, mas muitas vezes é diverso do colega que tem atuação na área ambiental cível, o colega não tem noção de que a transação penal nos crimes ambientais está previamente condicionada à composição civil dos danos, não tem noção, aqui a gente vê em alguns casos transações penais em matéria de crimes ambientais desconhecendo totalmente a lei dos crimes ambientais que obriga a prévia composição civil do dano ou muitas vezes o juiz não aceita ou não coloca lá no termo de audiência essa composição civil que houver sido realizada em audiência desconhece a matéria ou às vezes não tem juiz não dá vazão por uma série de motivos aí você tem que atuar mas o importante de tudo isso é que o colega tem o respaldo institucional mas eu costumo dizer esse respaldo para não atuar não é um alvará não é um salvo conduto para se esconder na promotoria ele para isso ele tem que aderir e se comprometer com os projetos institucionais o que é mais importante mais relevante e vai gerar muito mais impacto para a sociedade e para e para e para coletividade e para finalizar para o Cláudio dizer que Cláudio o acordo da gratuidade foi celebrado agora no ano passado no pós-graduação com a CONAMP e pressupõe também imagino eu lá a contrapartida da 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 CONAMP também mas infelizmente na época anterior na época passada não tínhamos essa possibilidade e agora sim tivemos essa possibilidade mas você está convidado a fazer qualquer outro curso de pós-graduação online gratuitamente na nossa na nossa querida FMP que é a nossa que é de todos tá? Muito obrigado Cláudio, Barreto e Ximeno acho que a Ximeno levantou a mão né? Posso me meter aqui um pouquinho Barreto me dá licença não na verdade é um prazer uma satisfação estar aqui com vocês eu quero na verdade se parabenizar parabenizar o Ministério do Maranhão de estar trazendo esse assunto que é um assunto que a gente discute há muito tempo mas que ele é sempre atual a gente precisa sempre tá revisando as nossas bases né? Vamos dizer assim Daniel porque assim como a gente teve aquela resolução de 2016 que foi revisada anos depois e que ficou muito melhor aqui tá o Cláudio já sugerindo né? Vamos pegar algumas adaptações e já vamos mudar essa nossa que é mais recente e é isso a gente precisa estar em constante avanço porque os as questões que aportam as nossas autoriza elas estão em constante avanço e a gente tá sendo né? Soterrados vamos dizer assim com o volume então a gente precisa dessa racionalização não como forma como bem disse o Daniel né? De que o colega se esconda da matéria mas pelo contrário pra que a gente possa atuar com melhor qualidade né? E digo isso porque eu mesma já atuei em muita coisa que levei tempo pra me dar conta que não era pra atuar sabe? Como por exemplo o problema da falta de licença né? Porque a polícia ambiental como bem disse o Daniel pauta né? Praticamente a nossa atuação eles autuam qualquer empresa que deveria ter licenciamento ambiental e não tem e ia lá a promotora Ximena a ficar fazendo ajustes de conduta a instalação da inquérito civil até que me dei conta meu Deus isso não é o que eu tenho que fazer eu tenho que fazer outras coisas né? Então o que eu passei a fazer? Passei a na época era em deferimento né? De instalação de inquérito hoje a gente já chama de arquivamento mas passei a instar o órgão licenciador municipal a cumprir o seu papel né? E não fazer o Ministério Público diretamente é um inquérito civil para cada uma das atividades né? Porque o que o Daniel comentou de que é a pauta da polícia ambiental né? Que tem todo o nosso o nosso reconhecimento de um trabalho belíssimo aqui no estado do Rio Grande do Sul são os nossos parceiros de primeira hora mas o que que acontece? Lá as chefias definem as suas prioridades então agora nós vamos fazer uma atuação uma atuação né? uma operação com relação a tal atividade aí fazem uma varredura naquilo e aí as promotorias são encharcadas com aquele assunto né? Quando na verdade dependendo das peculiaridades locais a gente deveria ter outra outro olhar né? Então eu acho que a gente precisa já está em constante né? Filtro assim aprimoramento a gente precisa disso então mesmo que a gente já tenha um ato é sempre bom revisar e sempre é bom a gente estar junto discutindo isso né? E quero dar aqui um depoimento para vocês que vocês comentaram a questão do crime por exemplo antes da gente ter no estado do Rio Grande do Sul esses atos nós já tínhamos um consenso entre os promotores né? Nós chamamos aqui o AN que é o conselho dos promotores que atuam na área ambiental e que a gente brincava até que eram sempre os mesmos né? Daniel a Silvia a Ana a Annelise né? Sempre sempre os mesmos né? mas enfim entre esse grupo que era um grupo com maior atuação assim na matéria a gente tinha consensuado que pequenos delitos a gente não precisava atuar no cível também por exemplo pesca né? algum maltrato animal enfim a gente não podia codificar o dano disso né? Então a gente já tinha entre nós da área esse consenso e já deixava de atuar antes de ter essa essa norma o que que aconteceu a Chimera foi sustentar isso num evento e foi fortemente pela sua coergedoria na época né? Então por isso é muito importante esse respaldo institucional que o Daniel tá falando né? Ainda que ele seja mínimo né? Ainda que ele possa ser constantemente aprimorado isso é fundamental e o colega vai ter a possibilidade de atuar mesmo que a recomendação do procurador geral diga que ele não precisa atuar ele pode entender que pela peculiaridade local não eu quero fazer isso aqui por quê? Porque eu não confio no órgão licenciador porque eu não confio né? na polícia local enfim porque eu não confio até no juízo criminal porque também tem isso eu por exemplo confesso a vocês que eu não deixo de fazer acordos em inquérito civil para reparação de danos porque eu entendo que não tem como levar isso para o meu juízo criminal eles não vão conseguir fazer a fiscalização ainda que seja eu né? Mas mesmo assim então eu prefiro tratar disso aqui né? Mas então isso é uma peculiaridade local que o colega vai ter toda a liberdade de fazer mas é fundamental esse respaldo institucional que o Daniel comentou então eu quero mais uma vez parabenizar o Ministério Maranhão aqui na pessoa do nosso amigo Barreto por estar pensando nisso né? Por estar atuando já com isso e sempre aprimorando e trazendo esse debate que é muito importante Obrigada Obrigado Ximena querida amiga é uma satisfação sempre ouvir vocês estar com vocês uma coisa que eu acho que é importante deixar claro para quem está nos ouvindo Daniel Ximena e Cláudio é o seguinte é que esse trabalho que a gente fala de racionalização do Daniel também vou te contar Ximena que ano passado o Daniel fez a mesma apresentação nós mandamos para o Copema e tivemos dificuldades lá no plenário na hora de aceitarem porque às vezes as pessoas tem a ideia que quando nós falamos não atuar significa não fazer nada não não é isso nós estamos dizendo o seguinte que a legislação ambiental se você lembrar que o artigo 225 parágrafo terceiro da Constituição Federal diz que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus infratores pessoas físicas jurídicas a obrigação de reparar o dano a responsabilidade civil ou administrativa independentemente da obrigação de reparar o dano e ali você tem uma norma constitucional que diz o que? que toda infração ambiental está sujeita a tríplice responsabilidade o que há de o que que limita esta tríplice responsabilidade? o princípio da interioridade da lei porque a tríplice responsabilidade só vai acontecer no caso só vai acontecer as três vezes primeiro se existir um tipo penal nossos tipos penais são abertos porque precisam ser abertos tipos penais ambientais precisam ser abertos mas há condutos que não estão nos tipos penais nem na 9.605 nem nas outras legislações ambientais o que quer dizer que alguma alguma atividade eventualmente não é crime ambiental mas é uma infração administrativa e tem a reparação a própria reparação do dano pressupõe o dano e o dano não é nosso principal objetivo na área ambiental nosso principal objetivo é prevenir é o que o Benjamin sempre nos dizia nós somos um direito o direito ambiental um direito dos riscos e não um direito de danos direito de ter riscos pois bem e a responsabilidade administrativa por sua vez também precisa de uma certa tipicidade então o que nós estamos dizendo na verdade quando a gente fala racionalizar a gente está interpretando dentro dos instrumentos que o direito ambiental coloca no nosso dispor como colocar o 225 parágrafo 3º para funcionar reconhecendo o que? que há situações em que a sanção administrativa é suficiente até porque ali não há dano ali o crime não se materializou o crime do artigo 60 que vamos falar das licenças a gente for a jurisprudência a tese é o que? ou é crime de perigo concreto ou crime de perigo concreto e abstrato ou perigo abstrato mas qualquer situação você vai ter uma hipótese de aplicação da lei penal o que nós estamos dizendo é que o colega vai atuar mas sem aquela clássica necessidade de dizer todo fato eu tenho que instaurar um inquérito civil uma coisa Daniel que incorporando inclusive a ideia que o Cláudio teve eu vou colocar para que a gente otimize nessa recomendação é a ideia como se fosse a demanda repetitiva ter um inquérito civil estrutural você vai deixar de atuar? não mas acontece que em vez de eu ter 10 inquéritos civis eu tenho um inquérito civil e aquela notícia de fato chega eu arquivo a notícia de fato e aproveito a peça para o inquérito civil e vou fazendo isso em cada notícia de fato que chega eu cumpro o que a corrigidoria me pediu a pontualidade que eles cobram mas eu tenho um só inquérito ou seja eu consigo inclusive trabalhar melhor com aquilo logística reversa nós estamos fazendo isso também então Ximena é bem isso agora lógico se o colega entende aí é que entra a peculiaridade vamos supor que o promotor esteja numa cidade em que ele tem transporte de madeira todos os dias aí tudo bem ele como promotor aí ele prioriza isso naquele mecanismo é importante que os colegas entendam que esse nosso debate de racionalização gente não é não fazer é priorizar a forma de fazer priorizar a estratégia que você vai definir para evitar o assoberbamento tem uma história engraçada quando a gente tem entre os 20 e tantos anos de promotoria ambiental tem uma história engraçada para contar para vocês teve um colega uma vez num congresso em 99 ele era do Mato Grosso de Goiás e chegou muito contente Ximena ele tinha promovido conseguiu lá 80 e tantas ações de serviços públicos para encerrar lixões em Goiás é morto de feliz está aqui turma eram 80 e tantas ações está todo mundo processado não encerrou um lixão será que aí a gente tem uma resposta hoje Pernambuco Alagoas Paraíba e em breve Maranhão que nós estamos trabalhando nisso sem fazer 80 ações 500 ações conseguiu encerrar os lixões com a NPP com a NPP então às vezes a questão da história a discussão das racionalizações e uma coisa importante é que a racionalização ou seja esse dia a dia ficar facilitado otimizado facilitado para o promotor ele vai permitir que o promotor investigue na área ambiental aquilo que é mais relevante naquela cidade ele vai poder se ele está numa cidade por exemplo se você está num polo coreiro né Ximena você tem maiores prioridades mas um colega que esteja por exemplo numa cidade que é próximo a terras indígenas no Maranhão ele vai poder priorizar tráfico de animal silvestre e aí por exemplo é um a um muitas vezes não são dez animais de uma vez só são dois papagaiozinhos um papagaiozinho mas ele vai poder então é isso que a gente quer deixar claro ou seja é a inteligência da atuação algum colega quer falar mais gente quer fazer uma pergunta quer se pronunciar palavra está aberta só Barreto enquanto talvez algum colega encoraje a participar do nosso profícuo debate né dizer né o Cláudio quando fala do ANPP para resolver a questão dos lixões né isso é eficiência e sobretudo efetividade baixíssimo custo com resultado eficiência e efetividade não é Barreto outra coisa é outra coisa a Ximena a manifestação da Ximena né é muito oportuna e e própria de quem atua e atua na área a Ximena inclusive participou da validação do primeiro ato lá da recomendação dois de dezesseis quando nós minutamos nós convidamos alguns colegas com atuação na área para validarmos a recomendação isso também é importante né Barreto ouvir a classe ouvir os colegas embora seja um ato do procurador geral é importante isso e a outra questão é combinar com os russos combinar com os russos por exemplo junto com a recomendação nós fizemos uma articulação com a polícia ambiental para que a polícia ambiental entenda a nossa intenção e também passe a cumprir digamos assim esta recomendação do procurador geral o tanto quanto possível e não encaminhar para o ministério público aquelas questões de menor significância mas encaminhar para o poder judiciário e apenas relacionar ao ministério público as demandas que foram encaminhadas mês a mês o promotor lá do crime se verifica opa mas isso aqui é relevante ele tranquilamente toma cópias e instaura o inquérito civil de ofício sem nenhum problema então é importante também esta articulação institucional com a polícia ambiental ou com outros órgãos o próprio órgão ambiental para não gerar toda a demanda de notícia de fato em deferimento com arquivamento da notícia de fato e assim por diante essa articulação é importante e para finalizar aqui Barreto mais uma vez agradecendo a oportunidade você falou muito bem do parágrafo terceiro do artigo 225 às vezes é bom embora a gente conheça decor o artigo 225 seus parágrafos é sempre bom revisitá-lo né e fazer uma nova leitura e o parágrafo terceiro ele fala que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas vírgula independentemente da obrigação de reparar os danos causados se essa reparação dos danos ocorrer lá na esfera criminal ou na esfera administrativa está totalmente atendido o parágrafo terceiro e o princípio da tríplice responsabilização pelo dano ou pelo ilícito né lembrando que um dos pressupostos da responsabilidade civil é o dano então muitas vezes não há responsabilidade civil sem dano mas nós estávamos instaurando e ainda instauramos mesmo com ilícitos inquéritos civis o que não nos legitima no âmbito da responsabilidade civil a buscar a reparação do dano apenas talvez pensar numa ação de remoção de ilícito ou outra tutela tutela prevenitiva digamos assim uma tutela inibitória ou ação de remoção de ilícito mas no âmbito da reparação do dano no âmbito da responsabilidade civil por um mero ilícito sem dano nós nunca teremos via via inquérito civil podemos ter sim via responsabilização penal ou até administrativa então aí um fundamento constitucional que você lembra bem para essa proposta de racionalização e otimização obrigado Daniel muito bom que você colocou é exatamente isso é compreender que você consegue otimizar racionalizar e ser mais eficiente não passar o dia só movimentando os despachos e no final não tendo o resultado que a gente quer bom gente já são três e meia algum colega ainda quer falar alguma coisa Marieto só para a gente rapidinho é só para poder Daniel não pensar os colegas do Maranhão estão um pouco tímidos mas no chat eles colocaram tá não sei se você acompanhou aí no chat a Naima o Elano o Laércio o Tiago fizeram ponderações bem interessantes aqui no no chat participaram e todos muito felizes com a tua apresentação estou olhando aqui agora que eu estou sobre as promotorias regionais eu vou dar logo um aviso para vocês nós estamos articulados com a estratégia nacional do Conselho Nacional do Meio Ambiente colega sobre a regionalização nossa primeira atitude já é a criação do primeiro GAEMA grupos de atuação especializada porque atualmente nós temos um déficit de vagas de promotores e problemas orçamentários que não permitem criar cargos nesse momento de promotorias regionais mas já temos o ato de criação dos GAEMA já temos um primeiro GAEMA com o ato já assinado só agora vai ser o GAEMA metropolitano mas a perspectiva da gente é criar mais GAEMA até o momento em que a gente possa ter as promotorias regionais surgindo dos grupos de atuação especializada porque esses grupos de atuação especializada ou promotorias regionais é importante lembrar o seguinte é um parênteses importante elas foram criadas a primeira vez em 96 no estado de São Paulo pelo ato do Marrei ele criou duas promotorias chamadas promotorias por ecossistema depois nós conhecemos as promotorias por bacia hidrográfica e depois nós fomos conhecendo as promotorias no caso de Santa Catarina que não tem problemas orçamentários como nós temos tem as promotorias regionais mas existe um detalhe importante o promotor regional ele é um promotor que vai atuar naquelas demandas regionais ele não vai ser o promotor que toma o lugar de todos os outros muitas vezes não sei como é que está isso no Rio Grande do Sul se você suprime totalmente as atribuições originárias não exatamente ele não suprime todas as atribuições dos colegas não é como você pegou 10 comartes criou um promotor regional pronto ninguém mais é promotor de meio ambiente não é assim ele vai atuar em casas mais estruturantes aquilo que interrelaciona aos outros mas o promotor da base continua tendo atribuições ambientais em muita coisa é um processo por isso que a racionalização ela é muito importante porque a racionalização é um degrau você tem a racionalização para todos você tem um grupo de atuação que trabalha naqueles assuntos que são comuns por exemplo resíduos sólidos o gaima metropolitano de São Luís vai trabalhar muito com resíduos sólidos por quê? porque aqui na hora que a Ximena vier conhecer a gente em São Luís tem que convidar ela para vir para cá com o Daniel o Daniel estou devendo Ximena estou falando você que já deu para ele umas 10 visita resultado vão ver que em São Luís por exemplo resíduos sólidos em São Luís eu e Cláudio damos um aperto eles descartam resíduos na cidade do lado o Cláudio apertou o pessoal aqui com maus traços para animais correram para a parte do Lumiar ele deu um outro aperto com o paisadismo correram para o outro lado ou seja tem temas que a metropolização a conurbação exigem que os colegas trabalhem articuladamente ou que sejam promotor regional mas eu quero dizer que está na pauta do procurador-geral está na pauta da administração e do centro de apoio operacional enquanto ainda estiver por aqui gente muito obrigado então meu querido amigo Daniel Martini em Piatra rever-lo muito né sempre e a querida amiga Ximena o Cláudio é um irmão também o Daniel é um grande irmão também né realmente lembrando a nossa relação é de irmãos mesmo são todos muito bem-vindos muito obrigado essa é a primeira de uma série de cinco oficinas que nós vamos fazer a primeira foi essa que pedimos aos colegas que encaminhem para o centro de apoio vocês vão receber um ofício circular falando do roteiro que nós estamos elaborando nós vamos pedir aos colegas que informem quais são os temas em que eles já aplicaram essa recomendação e quais são os temas recorrentes de cada comarca para que a gente possa mandar o manual que está sendo feito com a ajuda da estagiária de pós-graduação a Valéria e da de graduação que é a Nayara onde vocês vão receber por exemplo poluição sonora você vai receber o modelo do despacho o modelo da requisição ou se houver você vai indeferir o modelo do indeferimento que é o seu critério ali olhando a sua realidade você decide como usa então para fazer um bom manual a gente quer que os colegas nos mandem a nossa próxima oficina será sobre resíduos sólidos o Conselho Nacional tem uma estratégia de atuação em resíduos sólidos nós vamos votá-la no dia 18 lá em Bonito Daniel está sabendo disso né é o livro que a gente construiu que fala logística reversa contrato de saneamento e tudo mais dia 28 a gente apresenta para os colegas e vamos ter mais três pelo menos mais três oficinas tratando de temas diversos muito obrigado a todos até a próxima e pode encerrar a gravação e lembrando que eu acho que isso aqui vai ficar disponível para todos poderem assistir time não abraço querida meu amigo Daniel nos vemos em Bonito com certeza Cláudio também vai gente muito obrigado boa tarde a todos e aí e aí